A Força Tática da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo realizou treinamento operacional com a ROTAM, Rondas Ostensiva Tática Metropolitanas de Cuiabá, que esteve em Peixoto de Azevedo, passando ensinamento de combate a manifestações vandalizadas, quando as pessoas entram em combate com a polícia, usando bombas caseiras e coquetéis molotóficos. A manifestação, geralmente os manifestantes usam essas armas caseiras que eles fazem na sua própria residência, esse aqui é com Rexona, também outro Rexona, e esse aqui que é um pouco mais potente, que vem com bom ar. Esse aqui é o famoso coquetel molotófico com diesel, uma garrafa de vodka, todo esse material geralmente os manifestantes usam contra a própria polícia militar, polícia civil, as pessoas que estão fazendo aí a ordem nas ruas, ou seja, em avenidas. ROTAM, ROTAM, ROTAM. ROTAM, ROTAM. TENETICAMPOS, chegando ao final aí do curso de formação da Força Tática, e hoje está sendo aí contra manifestações, geralmente os manifestantes usam essas bombas caseiras. O objetivo da instrução de hoje é justamente mostrar, trazer um pouco das tecnologias e tendências que estão sendo usadas em doutrinas de menor potencial ofensivo, em técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo. Aproveitando o gancho, a gente trouxe para a nossa realidade manifestações, controles de distúrbios civis, etc. Alguns materiais, alguns utensílios que são desenvolvidos e utilizados nessas manifestações contra a própria polícia. A gente vê na televisão os backblocks, os manifestantes, utilizando alguns artefatos feitos em casa contra a polícia, contra as forças de segurança pública. A gente trouxe para fazer essa experiência, para ver se realmente funciona. A gente tem aqui o famoso coquetel molotov e algumas outras bombas artesanais utilizadas com utensílios encontrados no dia a dia, que os manifestantes costumam usar. Então a gente vai fazer todo esse experimento aqui, mostrar que realmente funciona e se torna até algo perigoso, tanto contra a polícia como contra a própria população. A gente vai fazer todo esse experimento. A gente vai fazer todo esse experimento.